Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Receitas da Marilene. Para quem não me conhece, meu nome é Marilene, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, hoje nós vamos preparar doce de abóbora. É bem simples, nós vamos preparar doce de abóbora de colher, tá? E também o doce de abóbora de corte. Não perca essa receita. E para você que é inscrito aí no canal, vai logo deixando seu joinha, compartilhando o vídeo, comentando. E você que ainda não é inscrito, está chegando agora, se inscreva. Deixa aí seu joinha também, deixa seu comentário e compartilha aí o vídeo. Tá, pessoal? Então, vamos preparar nosso doce de abóbora? Primeiro nós vamos começar aqui descascando a abóbora, tá? Essa abóbora veio das Minas Gerais. Gente, é minha sogra que mandou para mim essa abóbora. Mas é muito docinha, bem macia. Gente, dá trabalho para abrir, porque está dura. Então, vamos abrir. Olha que bonito. Gente, olha que linda. Bem amarelinha mesmo, olha. Hum, que cheirinho bom. Eu amo abóbora. Bom, vou retirar a semente. Peguei uma colher. Porque eu vou usar essa semente, gente. Olha um monte. Está bem madurinha. Gente, olha um monte de semente. Lógico que eu vou separar, né? Mas tem bastante, olha. E eu vou reservar, porque eu não vou jogar fora, tá? Eu vou preparar uma receita com essa semente de abóbora. Agora a gente vai descascar a abóbora. Gente, está muito dura. Está dando assim muito trabalho, porque ela está muito dura. Olha, ela faz aquele barulhinho. E é perfeito para preparar o doce, tá? É uma abóbora de qualidade. Tá? Vou abrir e vou descascar essa abóbora. Tirar toda a casca. Gente, por favor, ignore aí esse barulho, que é a máquina de roupa que está batendo. Já descasquei a abóbora. Agora eu vou cortar, tá? Nessa panela aqui tem água fervendo, onde eu vou colocar essa abóbora para cozinhar. Mas primeiro eu vou cortar ela em pedacinhos. Não muito grande, até para não demorar muito para cozinhar. Abóbora descascada. Já tem água fervendo nessa panela. Agora eu vou cozinhar essa abóbora, tá? Até ficar assim bem macia. Ui, tem que cuidar para não queimar, porque a abóbora já está quente. Guardar a cozinhar até amolecer, tá? Então, gente, a abóbora já cozinhou. Foi bem rapidinho, para vocês verem, está bem macia, tá? Assim, foi bem rápido. Eu acho que uns 15 minutos. Assim, foi bem rapidinho mesmo. E vai escorrer essa abóbora. Eu tenho aqui um escorredor, aquele escorredor de macarrão. E eu coloquei um saco. Um saco que geralmente eu uso aqui na cozinha, tá? Aquele saco que a gente compra lá no supermercado, bem higienizado. Eu vou colocar aqui. Então, eu vou aguardar esfriar um pouquinho. Quando esfriar, eu vou apertar essa abóbora nesse saco, para sair todo o excesso de água, tá? Por quê? Para facilitar na hora de preparar o doce, tá bom? Porque se ficar muita água, demora muito para secar, ele voa todo para fora, queima a mão da gente. Sabe aquele doce que começa a saltar e queimar as mãos e sujar todo o fogão? Então, é porque tem excesso de água. Então, é importante tirar o excesso de água. Então, por isso que eu coloquei nesse saco. E eu vou aguardar esfriar um pouco. E quando esfriar, eu vou apertar bem, até tirar todo o líquido dessa abóbora. Vamos tirar aqui o excesso de água. Já escorreu bastante. Esfriou um pouquinho. Mais a gente conseguir tirar a água, mais água a gente conseguir extrair dessa massa, mais rápido e mais prático para fazer o doce, tá? E mais rápido também. Certo? Já tirei todo o excesso de água da abóbora. Para vocês verem, está bem sequinha. Olha para eu ver. Tá? Tipo, está uma pasta. Então, isso aqui facilita muito na hora de preparar o doce. Aqui tem 600 gramas. Então, para 600 gramas de abóbora, 600 gramas de açúcar, tá? Então, sempre essa é a proporção. De um quilo, geralmente é a mesma medida de açúcar, é a mesma medida de abóbora, no caso. Ou qualquer outro doce. Por exemplo, batata, banana, sei lá. Então, essa é a proporção de massa para a quantidade de açúcar. Vou colocar aqui na panela. E vamos colocar aqui o açúcar. Acender um pouco. e vamos mexer, misturando. Então, para vocês verem, vem assim, acho que mais ou menos aqui uns 5 minutos que eu estou mexendo. Olha para vocês verem como que está. Está bem duro. Porque se não tivesse tirado o excesso de água, com certeza, assim, estava... era algumas horas aqui no fogo, né? E não é isso que a gente quer, né? E fora que voa, suja todo o fogão, queima a mão, tá? Então, quando tiro o excesso de água, fica bem mais fácil. Tchau, 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 tchau. Então, pessoal, acho que já está de bom aqui o meu doce de abóbora. Eu vou tirar um pouquinho, vou fazer de colher, e o outro, eu vou fazer de corte. Essa é a hora de fazer o de colher. Eu vou apagar o fogo, e eu vou dividir, vou fazer um pouquinho de colher, e o outro, a outra metade, eu vou fazer um doce de corte. Então, esse é o ponto de separar aqui o de colher. Eu vou aproveitar também, vou colocar um pouquinho de coco ralado, tá bom? Bom, separei um pouquinho aqui, e como que a gente sabe, a gente tem que modelar aqui na colher, tá? O ponto para saber se está bom é esse. Olha o que vocês veem, ele fica bem firminho, tá? Vai modelando na colher. Eu vou misturar um pouquinho de coco, eu estou usando esse coco aqui, que é bem fininho, vou colocar só um pouquinho. Esse é o ponto, se quiser separar para comer com queijo. Bom, eu nem medi aqui a quantidade que eu pus, tá? Eu vou, só coloquei aqui mesmo, é a minha esposa que gosta, então, eu vou misturar aqui. nem medir a quantidade. Agora nós vamos modelar. É modelado na colher mesmo, tá? Tem um refratário com, eu polvilhei com coco também, tá bom? Então, vamos ver. Tchau. Se ficar muito duro, o bom é isso, que a gente não perde o ponto. Podemos pingar um pouquinho de água, um pouquinho de leite, assim, tipo assim, não é porque passou do ponto que está perdido, né? E enquanto faz o teste, tem que tirar do fogo, para não, é que se já estiver no ponto, a gente acaba perdendo o ponto, né? Então, o certo é tirar do fogo até fazer o teste, tá? Já modelei os de colher. Agora, o outro, eu vou fazer de corte, tá? Vou ver aqui o ponto. O ponto é quando ele solta do fundo da panela. A gente mexe, ele, tipo, embola, ele vai todo para um lado só, ou seja, fica solto do fundo da panela. Vamos ver aqui. Aí tem um testezinho que a gente faz também no prato. Enquanto isso, eu vou desligar o fogo, que se já estiver, é ele não passar do ponto. O ponto é você colocar no prato e ir mexendo. E mexendo ele. Aí ele faz um barulho. Tipo, gruda no fundo do prato, quando a gente passa a colher, ele faz um barulho. Eu acho que ele está deixando um pouquinho mais no fogo. Eu acho que vou deixar um pouco mais, porque ele ainda não está. Se caso ele passar do ponto e ficar duro demais, não tem problema. É só colocar, é só pingar um pouquinho ou de leite ou de água, tá? Ele não perde o ponto, tá bom? Não precisa se preocupar se caso passar do ponto, tem como reverter a situação, tá? Assim, caso ficar mole, coloca no fogo. Um pouco mais. Se ficar muito duro, pinga um pouquinho de leite ou água até chegar ao ponto. Olha, ele já está no ponto. Olha como ele está, tipo, ele faz uma bola. Não sei se dá para ver. Quando mexe, ele vai todo para um lado só. Ele solta do fundo da panela. Então, esse já é o ponto. Eu vou desligar no fogo. Vou fazer de novo o teste só para ver se é isso mesmo. Já está no ponto. Eu estou fazendo aquele barulhinho. Eu tenho que bater esse doce, tá? Gente, esse barulhinho é a panela que faz. O fundo dela tem uns... tipo uns frizzinhos que fazem esse barulho. Gente, é porco. É bem porquinho doce. Não é muito, mas cansa o braço, viu? De mexer. Bom, agora nós vamos colocar aqui. Eu forrei o refratário com um plastiquinho para ficar fácil na hora de desenformar. Então, ficou prontinho. Meu docinho de abóbora já esfriou. Quer dizer, não está 100% frio ainda. Mas eu vou cortar ainda um pouquinho morno para não se desmanchar, né? Se deixar esfriar por completo, ele acaba quebrando, tá bom? Eu coloquei aqui na tábua para ficar fácil de cortar, tá bom? Ele está com aquela casquinha dura e por dentro está bem macio, tá? Agora a gente vai cortar. Então, pessoal, olha que ficou pronto aqui meu doce de abóbora. Olha que bonito. Aqui está os de corte. Olha como ele criou uma casquinha por cima e aqui desse lado os de colher, tá? A gente vai experimentar. Eu vou pegar aqui um pedacinho para eu experimentar como que ficou. Gente, olha que gostoso. Ele fica uma casquinha por fora. Não sei se dá para vocês verem. Ó. Está vendo? Fica até meio esbranquiçadinho por cima. Olha, bem cascudinho, ó. E bem macio por dentro. Para vocês verem. Não sei se dá para ver bem. Gente, uma delícia. E é bem simples de fazer. É bem facinha, né, pessoal? Não é difícil. E é muito gostoso. Se você gostou dessa receita, deixe seu comentário, seu joinha. Compartilhe aí com os amigos. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal. Deixe seu joinha também. Espero que todos tenham gostado dessa receita. Doce de abóbora. Ó. Então, grande beijo no coração de cada um. Deus abençoe cada um de vocês. E até o nosso próximo vídeo. Vou comer mais um pouquinho. Hum. Delicioso. Muito bom. Beijo. Até o nosso próximo vídeo. Ó. Muito gostoso. E aí'deus. E aí'deus. E aí'deus. E aí'deus.